Oi galera, tudo beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o Everton e no vídeo de hoje eu vou levar pra vocês GTA 3, Armazão da Vida Real. Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal e deixando aquele seu like pra ajudar, nossa, bastante aqui o canal. Se você é novo aqui, se inscreve, se inscreve antes de não perder nada. Bom, pra ajudar uma força também pro canal e eu trazer mais conteúdo a vocês. E me desculpem a demora de sair esse vídeo, tá? Eu vou começar a postar semanalmente os vídeos. Muito obrigado a todos e é isso aí. E aí 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 E aí